Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui fazendo a primeira live do canal, aqui no centro de Lusiana, a ônibus da CT aí ó, a movimentação de ônibus aqui no centro da cidade, aqui ó, aqui a prefeitura Ok? Mais um ali ó, da Grande Astenha tá ó E aí 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 Olha o irmãozinho aqui ó, escola do... O transporte alternativo Tá fazendo o transporte municipal da cidade O prédio é do Lusiana Shopping aqui ó E aí E aí E aí O Grande Ocidental. O Grande Ocidental. O Grande Ocidental. Se gostou da live, deixe aquele like para ajudar o canal. Compartilhe. Estamos aí na busca dos 900 inscritos. Até a próxima live. Fui.